Eu vi o sol e a estrela matutina Eu vi o sol e a estrela matutina Vou pra Campina nessa estrada pelo ar Eu vi o sol e a estrela matutina Vou pra Campina nessa estrada pelo ar Sou azulão, passarinho cantador Cantor das festas de São Pedro e São João Vou no destino da cidade de Campina Vem as meninas, hoje eu sei que vou brincar Brilhar bonito, feita estrela matutina Vem cantar, menina, sei que eu sabia Vem cantar, menina, sei que eu sabia Vem cantar, menina Eu vi o sol e a estrela matutina Vou pra Campina nessa estrada pelo ar Eu vi o sol e a estrela matutina Vou pra Campina nessa estrada pelo ar Saí do Rio de Janeiro às nove horas Quando o sol feito uma bola, derramava seu clarão Botando fogo nas águas da Guanabara Feito fogo de queibara e nas asas do avião Eu vi o sol e a estrela matutina Vou pra Campina nessa estrada pelo ar Eu vi o sol e a estrela matutina Vou pra Campina nessa estrada pelo ar Sou azulão, passarinho cantador Cantor das festas de São Pedro e São João Vou no destino da cidade de Campina Vem as meninas, hoje eu sei que vou brincar Brilha bonito, feita estrela matutina Vem cantar, menina, sei que eu sabia Vem cantar, menina, sei que eu sabia Vem cantar, menina Vem cantar, menina, sei que eu sabia 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 Vem cantar, menina, sei que eu sabia